Olá, Cláudia! Como que você tá? Bora ir pra um passo a passo. Como fazer morena iluminada na touca? Isso mesmo, fazendo na touca. Vocês pediram muito pra mim e eu vou ensinar pra vocês como está fazendo uma morena iluminada lindíssima, só que na touca e ó, não perde nada pra cabelos aí feito no papel. Olha que lindo, hein? Morena iluminada de milhões, né? Morena iluminada aí que paga boletos. Eu vou ensinar tudo pra vocês hoje aqui nesse vídeo, né? Então já sabe, né? Inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like, porque ele movimenta o nosso canal. Bora lá então pra nós aprendermos a fazer esse cabelo topzera com o Canvacy Professional? Vem comigo! Vamos lá! Primeiramente, vamos utilizar aí a touca cristal da Canvacy Professional, tá? É só ir lá na descrição do vídeo que tem o link pra você adquirir, tá? A divisão do cabelo vai ser feita, ó, orelha a orelha e você vai fazer uma divisão no meio também, né, da cabeça. Você vai dividir o meio, a lateral, que é a, né, os laterais e a parte de trás. Você vai colocar a touca e você vai puxando, dividindo dessa maneira, circulando. Detalhe, a touca cristal, ela tem um furo grande e um furo pequeno. Então com a agulha 1.0 você vai puxar somente os furos grandes. E por isso que vai ficar espaçado dessa maneira, tá vendo, ó? Você vai puxar somente os furos grandes da touca. Não vai puxar os pequenos, não vai puxar os que são vizinhos. Você vai dar um espaçamento, tá? Então assim foi feito. Já na frente foi feito um triângulo, olha, dessa maneira. E aí sim, dentro do triângulo você vai puxar todos os furos. Por quê? Pra dar intensidade, pra ficar diferente da parte de trás, tá? Porque a parte de trás é uma iluminação. Então feito isso, bora continuando, tá? Então, ó, sempre puxando os furos grandes da touca cristal. Anderson, mas eu não tenho a touca cristal. Como que eu vou fazer? Não sei como que você vai fazer, que eu não conheço a sua touca. Então por isso que eu falo pra vocês. Na descrição do vídeo tem lá a touca cristal, tá? Pra você adquirir. Não adianta querer, né, fazer aí, tentar fazer adaptações. Você pode até tentar fazer adaptações. Eu tô passando pra vocês a touca cristal, porque ela foi feita exatamente pra isso. Pra dar esse efeito de papel sendo touca, tá bom? Então touca cristal é da Canvas Professional, que leva a minha assinatura. É só aí na descrição do vídeo pra adquirir. Bom, pessoal, né, continuando aqui, ó, vai puxando somente os furos grandes da touca cristal, tá? Lembrando que a touca cristal é feita de silicone, ela tem mais de dois mil furos. Mas como vocês estão vendo, nós estamos puxando todos os furos da touca, tá? Somente uma porcentagem. Olha aí o que sobrou, ok? E aí sobrou, você vai fazer uma costura transpassada, que é o quê? Uma costura que passa em toda a mecha e eriça, vai ficar desse jeito. E o que sobrou nas laterais, você não vai fazer costura, tá, Claudia? Você vai direto. Anderson, por que lá atrás eu fiz costura e aí eu não fiz costura? Pra dar mais iluminação frontal. Vai por mim, porque é assim que funciona no papel, é assim que eles fazem. E aí assim que você fizer, vamos utilizar aqui, ó, o pó Super Cloud da Canvas Professional. É um pó maravilhoso, abre nove tons e que vai garantir pra gente aqui essa abertura. Outra coisa também, vai usar outro pó de esclorante, né? Você pode de repente colocar na pergunta, Anderson, posso fazer com outro pó de esclorante? Vai por tua conta e risco, não sei se vai dar certo. Eu estou mostrando aqui com a Canvas Professional, ok? E aí você vai aplicar, ó, com bastante resíduo, ou seja, bastante pó, meio ponta. O restante você vai esfumando, fechou. E vai fazer a mesma coisa na parte de trás. Ponta e meio, você vai passar bastante produto. Do meio pra cima, esfumando. Guarda tudo no papel alumínio e bora agora a aplicação do pó de esclorante no cabelo. Cráudia, esse é um cabelo pra morena iluminada, certo? Então utilizamos aí o volumagem de 20 volumes, tá? O pó Super Cloud e o X de 20 volumes. A aplicação do pó não é bagunça, Cráudia, tá? Não vai sair aplicando, achando que você tá aplicando margamassa na parede. Não funciona assim na touca. Sempre com muito cuidado. Você vai aplicar com, né, colocando uma quantidade ali suficiente, mas vindo sem colocar força na mão. Não é pegando uma mão com força e puxando que você vai resolver. Na verdade, você vai criar problemas. Porque se você colocar força na sua mão, o pó vai voltar pra dentro da touca, tá? Por isso que eu falo. Não é porque a touca é bagunça, não. Você não está fazendo papel, Cráudia, mas você tem que ter cuidado. Então você vai aplicando com muito cuidado. Tá observando ali, ó? Tem uma parte ali do vídeo que já está abrindo. Quando você aplicar e você aplicar em todo o cabelo e você já perceber que já está abrindo, você vai voltar da onde você começou e aí você vai iluvar. Iluvar não é reaplicar. A não ser que você perceba que algumas partes do cabelo ficou sem produto. Essa parte agora, ela é muito importante. Porque às vezes tem pessoas que aplicam de qualquer jeito, sabe? Igual eu falei, não é bagunça a aplicação de pó descolorante na touca. Mas é aplica de qualquer jeito. E aí, quando a pessoa vai perceber, na hora de enxaguar, o cabelo não abriu determinadas partes. Então você vai fazer assim, Cráudia. Se você trabalhar sozinha, aplicou, volta depois ali pra você conferir. Ou se você estiver aplicando e já começar a perceber que aquela parte que você começou já está abrindo, para tudo e volta lá pra dar uma conferida se toda a parte ficou com pó descolorante. Essa dica aí, ela é crucial, tá? Porque se você deixar perceber que alguma parte do cabelo ficou sem pó descolorante lá na hora de enxaguar, vai ficar uma parte que vai ficar manchada, porque você não aplicou o suficiente. E aí vai ficar mais difícil pra corrigir. Então já faça isso agora, tá? Então, terminou de aplicar? Detalhe, vai depender muito da cor que você quer da morena iluminada. Nesse caso aqui, o nosso objetivo foi fundo de clareamento 7, tá? 7 é o 100% laranja. Mas você pode fazer a morena iluminada com fundo de clareamento 6, 5, 8. Fica a seu critério. O 9 eu não indico, porque o 9 já acabou. Já tem, não tem laranja mais. Não tem vermelho mais. É só amarelo. Então você pode ter um pouquinho de dificuldade. Vai acabar levando o cabelo da sua cliente aí para o amarelo, que no caso aí são os perolados, os dourados. Então não é muito indicado. Mas no caso aí, olha como é que está o cabelo dela. Bem avermelhado, né? Laranja. Isso é vestígios de vermelho. Vermelho é o nosso amigo quando o assunto é fazer morenas iluminadas. Não esqueça disso, porque nós estamos trabalhando com fundo de clareamento. Estamos trabalhando com colorimetria. Então quando a gente fala sobre cabelos aí de morena iluminada, é crucial, tá? Presta atenção nisso. Nós temos esse fundo avermelhado, tá bom? Para tirar o pó de clareamento e fazer uma limpeza, utilizamos o shampoo Água de Brilho da Canvas Profession, que é um shampoo maravilhoso de limpeza. E ele trata. Olha só a cor dele. Ele tem uma cor furta cor, que nada mais é que são partículas que vai estar eclodindo no cabelo e dando todo um tratamento, dando emoliência com limpeza. Feito isso, eu vou mostrar para vocês agora a cor que eu utilizei, tá? Lembrando que a coloração que vamos utilizar é uma coloração que em breve a Canvas Profession vai estar aí disponibilizando para vocês. Então foi a 6.7, 15 gramas, 8.13, 15 gramas, 90 ml de oxidante zero tom, que é um oxidante que a Canvas Profession tem. Ele é zero tom porque ele não vai abrir tom e ele vai transformar a sua coloração, que tem amônia, em um tonalizante. Então ele vai tirar aquele cheiro forte. Então é topzera. Inclusive está na descrição do vídeo o link para quem deseja adquirir os produtos da Canvas Profession. Então essa foi a nossa mistura e começamos a aplicação. Lembra que eu fiz o iriçado nas laterais e também na parte de trás? Você vai aplicar neles também, tá? Porque eles fazem parte da cor do cabelo. E foi aplicado aqui em todo o cabelo para dar essa cor da morena iluminada que ela deseja. Gente, essa mistura, onde nós temos uma 8.13, que dá um mate, né? Que é mais a ver com um verde. Mas ele em contato com uma cor vermelha, numa descloração, ele acaba deixando essa cor mais para o mate. Fica muito lindo. Quando ele mistura com o marrom, que no caso foi o 6.7, nós temos uma espécie de uma cor de bronze. E fica muito lindo combinando com vários tons de pele. Se você perceber, essa minha cliente, ela tem a pele bem clara. E ele combina com peles claras também, tá? Ele acaba dando até um ar de bronzeamento na pele. Então ele fica muito bonito, tá bom? Então, ele foi aplicado no cabelo. E como utilizamos aí o zero tom, olha que legal que acontece. Você vai ter um efeito de tonalização não tão rápido. Isso é muito bom para nós que trabalhamos com descoloração, com mechas, com lura morena iluminada. Porque não fica aquela pressa e dá tempo de ter fixação dos pigmentos da coloração no cabelo. Porque se você faz uma mistura que você tem que correr para tirar porque está fechando demais a morena iluminada, ou por algum outro motivo, você acaba perdendo a fixação, tá? Então pega essa dica também que é importante, porque vai ajudar você no seu salão a ter esses loiros ou a morena iluminada maravilhosa, porque você fez uma tonalização de durabilidade. Ó, depois que passou aí 15 minutos, tá? É que o vídeo está bem acelerado, mas ficou 15 minutos em média aí a cor no cabelo. Olha como que ficou a cor. Perceba que como eu misturei a 8.13 com a 6.7, eu tive essa cor que não fechou, tá? É muito, mas que garantiu para mim a cor. E foi feito na touca, como vocês viram, né? Então, beleza, terminou isso, tira a touca, tá, Cráudia? Tira a touca, mas não acabou. Essa é só a primeira parte do processo de cor. Feito isso, né, para tirar a touca, eu vou te aplicar água de brilho mask no cabelo, tá? Para poder tirar a touca. Então foi feito, é aplicado água de brilho mask, que ela é uma máscara 3 em 1, que hidrata, nutre e reconstrói, juntamente com o Lux Angel, que é esse que tem a asa de borboleta violeta, tá? Então ele tem muito mais violeta na forma. Qual que é a minha intenção de estar passando isso no cabelo? A minha intenção é de garantir que a cor seja um pouquinho mais fria, porque ainda vou finalizar esse cabelo, só que eu não terminei, tá? Não terminei, porque eu vou ensinar para vocês uma outra dica. Se a sua cliente gosta de mexinhas próximas da raiz, mão iluminada, você pode parar por aqui, tira a touca, enxaga e finaliza o cabelo, tá? Que está tudo certo, ela gosta. Mas vamos supor que o seu cliente é daquelas, que gosta justamente desse efeito de papel, que a touca fica mais longe. Então você vai fazer o seguinte, você vai usar a coloração 5.0, 10 gramas, com uma coloração 6.0, 10 gramas e 30 ml de oxidante zero tom da Canvas Professional, ok? E aí você vai alinhar o cabelo do seu cliente, e aí você vai aplicar essa misturinha somente na raiz agora. Anderson, mas ela quer uma raiz bem longa. Não é agora que você vai tirar. Você vai colocar agora uma pequena camada somente na raiz. Essa mistura que nós fizemos, ela não vai entrar no córtex, ou seja, não vai ficar depois com uma raiz laranja, algo do tipo. A ideia dela é fazer uma sombra. Eu chamo isso de sombreamento. Então, de repente, a cliente, ela, você está fazendo a touca, mas ela não quer uma raiz próxima. Então você vai aplicar agora, nessa primeira etapa, uma camada de tinta que você fez a mistura somente na raiz. Feito isso, aguarde 5 minutos, ok, Cráudia? E volta de novo lá para o cabelo. Você vai voltar desde o início, onde você começou, camada por camada, e você vai esfumar, né, mais dois dedos para baixo. Do jeito que você está vendo no vídeo, tá bom? Lembrando, como você fez lá na lateral, lá na lateralzinha, lá na franja, ela é menor, tá? Você vai esfumar menor, para a gente não diminuirmos muito essa franja, para ele ter uma marcação frontal mais top. Feito isso, 5 minutinhos também. Aguarde 5 minutos e volte lá no cabelo. E agora vai ser mais rápido. Você vai abrindo camada por camada, onde você começou, e você vai aplicar aí o pente. Você vai vir com o pente, alinhando todo esse cabelo. Por isso que certifique-se que o cabelo está todo alinhado, antes mesmo de você fazer a primeira etapa. Feito isso, não precisa guardar mais nada. Já vai lá para o lavatório, enxágua esse cabelo, muito cuidado para a tinta não cair no comprimento, tá, Cláudia? Se você trabalha sozinha, pode pedir para a cliente te ajudar, ela vai segurando para você. E é assim que você enxagou todo o cabelo, usa shampoo? Não! Você vai usar a máscara maravilhosa da Canvas Profession, que é a água de brilho, o Mask, para poder cuidar desse cabelo, porque ela tem um tratamento 3 em 1. Você vai fazer esse super tratamento nesse cabelo, e aí pronto, Cláudia. É só você finalizar e dá tudo certo. E vou deixar vocês agora com o resultado final desse cabelo, que ficou maravilhoso. Mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, que ele é muito importante para a gente. Quer os produtos todos que foram usados na parte 1, na parte 2? Vai na descrição desse vídeo, que tem lá o link para você adquirir os produtos da Canvas Profession, ok? Beijão e tchau, tchau! E aí Amém. Amém.